Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o senhor traga o descanso ao seu coração, ao seu corpo físico, que você sinta a presença dele e se fortaleça ainda mais. E para isso eu vou trazer uma mensagem aonde eu vou te mostrar as consequências do nossos atos e a importância de plantarmos boas sementes em nossas vidas e ao final eu vou fazer uma oração por você, vai ser uma benção, eu tenho certeza se você acompanhar até o final, você vai ser muito edificado, amém? Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo, tá certo? Todos os dias, às seis horas da manhã e às oito horas da noite, eu tenho feito uma oração de fé, eu tenho unido a minha fé com a sua e juntos nós temos nos fortalecido. Então, é muito importante que você faça parte dessa corrente de oração, tá bom? Vamos começar com a mensagem de hoje. Eu tenho certeza que você já ouviu falar pelo menos uma vez na vida sobre a lei da semeadura, não é verdade? Mas você sabe o que ela significa? Você consegue entender qual é o seu papel na vida espiritual do cristão e como ela influencia a nossa vida? Pra isso eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que um adolescente está jogando bola perto aí da sua casa e ele está muito feliz, se divertindo, até que ele acerta a bola na sua janela e quebra ela inteira. Então, naquele momento, ele fica com muito medo, ele toca o interfone da sua casa e a primeira coisa que ele fala é, me perdoe, me desculpa, eu não tive a intenção de fazer isso e o que você talvez iria fazer? Você iria dizer, tudo bem, você errou, você quebrou minha janela, mas agora você vai ter que pagar pelo conserto, não é assim que deveria ser? E quando o menino pagar pelo que ele fez, ele aprende uma lição que pode livrar ele de cometer o mesmo erro novamente. Esse é só um exemplo que eu dei aqui pra você, tá bom? Mas foi por isso que Deus que é um pai amoroso, que é um Deus que nos ama, ele criou a lei da semeadura, pra que a gente possa pensar muito bem antes de cometer um erro maior. Então, eu quero ler pra você uma passagem que está lá em Gálatas, capítulo seis, o versículo sete e oito, olha o que diz. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Olha isso, irmãos, saiba que as suas decisões determinam o tipo de colheita que você vai ter e no livro de Gênesis, nós vemos que Adão e Eva podiam escolher se eles queriam obedecer a Deus ou não, mas eles não poderiam escapar das consequências da sua escolha e é por isso que a Bíblia diz e acabamos de ler, o que o homem semear, isso também colherá. E a cada um de nós também foi dado esse poder de escolha entre o certo e o errado e é por isso que a gente tem que ter o temor de Deus. O temor não é simplesmente um medo, mas é um respeito profundo pelas coisas de Deus, é um respeito pelas coisas espirituais, então guarde a palavra de Deus no seu coração pra você tomar as decisões corretas, tá bom? E tem mais uma coisa, as suas escolhas também tem um impacto na vida das outras pessoas, talvez você não tenha a intenção nenhuma de machucar alguém, mas se você disser palavras pesadas, negativas ou agir por impulso, você pode causar feridas nas pessoas que vão demorar a ser curadas. A Bíblia conta que depois que o povo de Israel conquistou Jericó, um homem chamado Acã desobedeceu a uma ordem de Deus e por causa disso o exército de Israel inteiro foi derrotado em uma importante batalha e mais tarde Josué perguntou a ele, por que você nos causou essa desgraça? Então, meu irmão, antes de agir, você deve analisar se alguém poderá se machucar por causa das suas decisões. Será que os seus filhos, o seu cônjuge, amigos ou a igreja serão abençoados ou eles serão prejudicados por sua escolha? Eu sei que todos nós erramos, todos os dias a gente peca, a gente peca com palavras, com atitudes e não quer dizer que a gente vai sofrer algum castigo, alguma coisa ruim vai acontecer na nossa vida, mas eu senti no coração de trazer essa mensagem porque infelizmente muitas pessoas tem tomado decisões erradas, tem sofrido as consequências e às vezes o problema de tomar grandes decisões erradas constantemente é que você pode não suportar as consequências. Então, como eu disse, se você errou, não fique com medo, não fique preocupado com o que vai acontecer, simplesmente peça perdão a Deus, peça perdão as pessoas se você machucou e busque fazer o que é certo a partir de agora, tá bom? A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele apaga a nossa culpa, mas é muito importante nós sabermos que a lei da semeadura ainda continua em vigor e dependendo da gravidade do erro, as consequências podem ser muito ruins. Então, se você quer evitar sofrimento, busque obedecer a palavra de Deus, ouça conselhos das pessoas, a Bíblia diz em provérbios que na multidão dos conselhos está a sabedoria. Então, ouça muito as pessoas, principalmente, irmãos, tome muito cuidado, principalmente com as pessoas que ouvem a Deus, pessoas de Deus, pessoas que vão te ensinar o caminho certo e em tudo você deve analisar se está de acordo com a vontade de Deus ou não, tá certo? Então, agora, eu quero fazer uma oração por você, nós vamos orar, nós vamos acalmar o nosso coração e nós vamos pedir que Deus revele a nós se existe algum caminho errado, alguma atitude errada e que o senhor perdoe os nossos pecados e que nos dê uma nova chance, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta noite para te agradecer, meu Deus, pela vida desse irmão e dessa irmã que estão orando aqui comigo nesse momento. Ô meu pai, a tua palavra foi semeada e eu creio que ela não volta vazia, mas ela cumpre todos os propósitos que o senhor já determinou. Senhor, eu creio que a tua palavra falou, tocou no coração de muita gente e por isso eu te peço, meu pai, que isso venha dar frutos. Ô Deus, nós não queremos mais que da nossa fonte jorre água amarga e jorre água doce. A tua palavra diz que não pode ser assim. Por isso, meu Deus, que através da nossa vida, das nossas palavras, atitudes, saiam somente coisas boas, coisas que vão edificar aos outros e que o senhor nos ajude a dar um bom testemunho diante das pessoas. Ô meu Deus, quantos agora, meu pai, estão arrependidos porque falaram coisas que não deviam, porque falaram mal, porque amaldiçoaram, porque reclamaram, porque feriram pessoas. Senhor, perdoa os seus pecados, derrama do teu sangue, Jesus, purifica-nos, senhor, de toda a impureza, de toda a maldade do nosso coração. Senhor, nós queremos somente fazer escolhas certas, de acordo com a tua palavra, então nos dê sabedoria, meu pai, para tomarmos as melhores decisões, que a gente venha ouvir somente pessoas que têm um relacionamento contigo, que o senhor, meu pai, nos dê sabedoria para ouvirmos tudo, mas retermos o que é bom, somente aquilo que é bom. Em nome de Jesus, meu pai, eu te peço perdão, porque nós somos seres humanos, somos falhos, pecadores e acabamos errando e fazendo coisas que não te agradam todos os dias e como consequências dos nossos erros, nós acabamos colhendo frutos ruins. Por isso, meu Deus, eu te peço para que o senhor ajude essa pessoa que está orando comigo agora ou meu pai, sonda o seu coração, que ela não venha colher a destruição, que ela venha colher bênçãos, que ela venha semear no espírito, para que ela tenha como resultado final, a vida eterna ao teu lado, meu pai. Oh meu Deus, a tua palavra diz que nós não devemos fugir da tua disciplina, porque o pai disciplina o filho a quem ama, por isso senhor, nós queremos aproveitar cada oportunidade que o senhor nos dá de consertarmos a nossa vida, queremos aprender as lições do deserto, queremos aprender pra nunca mais errar naquela área e que o senhor nos fortaleça, nos capacite. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o senhor nos disciplina, porque o senhor nos ama e é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa santificação e que a partir de agora, meu Deus, o senhor nos ajude a sermos servos fiéis, que somente plantam coisas boas, que edificam a vida das pessoas e que a gente dê um testemunho que glorifica o teu nome. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos, eu creio que o senhor ouviu a nossa oração, a sinceridade do teu coração chegou diante de Deus. Então, meu irmão, não fique focando no que passou, busque consertar o agora e a partir de agora, escreva uma nova história na sua vida. Se tiver que pedir perdão, peça, se tiver que demonstrar amor, demonstre, só não fique achando que você tem todo o tempo do mundo e nem fique com vergonha de mostrar as pessoas, mostrar ao seu cônjuge, para os seus filhos, seus amigos, que você agora é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Amém? Jesus disse que se nós não confessarmos Cristo diante das pessoas, ele também não nos confessará diante do pai. Então, é muito sério isso, você tem que assumir que você agora é cristão, custe o que custar, ainda que venham lutas, perseguições, ainda que você tem que carregar essa cruz pesada, continue seguindo a Jesus e você vai receber a coroa da vitória e o senhor vai te aprovar. Amém? Se você gostou dessa oração, dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo, que Deus te abençoe.